Música Blocos de concreto ameaçam cair de uma ponte localizada na avenida Constantino Nery, só na centro sul de Manaus. Toda vez que um veículo mais pesado passa pela via, o concreto treme. O frentista Ronaldo da Silva trabalha no local há seis anos e teme pela segurança de quem passa no local todos os dias. É um risco para todo mundo a qualquer hora, né? Tanto para mim quanto para as pessoas que passam aqui, para quem trabalha aqui por perto. Eu principalmente que de vez em quando tenho que estar passando lá por baixo, né? Então é bastante complicado. Já o funcionário público, Aloysio Ramos, está coordenando uma equipe para arborizar o local desde o dia 3 de agosto. Ele afirmou que já orientou os trabalhadores a tomarem cuidado. O pessoal já sabe aí que está solto aquele negócio e por isso eles estão com cuidado, né? Mas esse risco sempre dá um risco aí. A Seminf informou que o problema já foi encaminhado para o setor de engenharia do órgão.